Espaçonave Terra, versão e distribuição sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui e chegaremos na estação equinócio de outono em 12 semanas. É verdade, a Terra gira em torno do Sol, mas não em círculo, em elipse. Nos primeiros dias de julho, passamos no ponto mais afastado do Sol. Mas então, por que faz tanto calor? Na verdade, a diferença entre perto do Sol e longe do Sol não é tão grande. Há uma diferença bem mais importante. A Terra não se desloca reta, mas ligeiramente inclinada. O eixo da Terra é inclinado. Neste momento, o hemisfério norte está inclinado na direção do Sol. Os dias são longos e as noites são curtas. Mas principalmente como a Terra é inclinada, os raios de Sol chegam em ângulos diferentes. No inverno, um raio de Sol como este aqui chegava inclinado. Sua energia se espalhava sobre uma grande superfície. Fazia frio. Hoje, este mesmo raio de Sol atinge o solo em ângulo mais reto. Sua energia fica concentrada sobre uma superfície menor. Faz calor. No hemisfério norte é verão. No hemisfério sul é inverno. Temos estações porque o eixo da Terra é inclinado. A Terra viaja em uma órbita em forma de elipse, mas esta elipse só desvia de um círculo perfeito 2 centímetros. Pode-se dar conta de uma deformação tão pequena? Sim, se um eclipse total ocorrer em julho. Normalmente vistos da Terra, Sol e Lua aparecem do mesmo tamanho quando, na realidade, o Sol é muito maior. Por um acaso extraordinário, o Sol, 400 vezes maior do que a Lua, está igualmente 400 vezes mais afastado. Assim, a Lua aparece do mesmo tamanho que o Sol e o cobre exatamente. Mas no mês de julho, quando a Terra fica mais afastada, o Sol aparece menor do que a Lua. Se há um eclipse e ao mesmo tempo a Lua está próxima da Terra, a Lua cobre o Sol largamente. A sombra da Lua fica maior e o Sol leva, portanto, mais tempo para surgir do outro lado. Estes são os eclipses mais longos. Dia 11 de julho de 1991, o Sol, em sua posição afastada da Terra, ficou escondido atrás da Lua durante quase sete minutos. Foi o eclipse do século. O Sol menor do que a Lua demonstra que, no verão, a Terra fica mais afastada do Sol. A excentricidade de nossa órbita diz respeito a todos nós. Como todos os planetas, a Terra avança mais rápido em seu trecho próximo ao Sol e mais devagar no trecho afastado. Entre dezembro e janeiro, a Terra, aproximando-se ligeiramente do Sol, acelerou. Afastando-se do Sol, a Terra ralenta como um trem que sobe uma encosta. O Sol próximo a atrai mais. Neste momento, a Terra avança, então, mais lentamente. Ela adquire atraso. Para percorrer a metade verão de sua órbita, ela levará seis dias a mais do que para a metade inverno. Equinócio de primavera, 20 de março. Equinócio de outono, 23 de setembro. Três dias a mais. Observe seu calendário. Esta metade verão, de março a agosto, contém quatro longos meses de 31 dias. Enquanto a metade inverno, de setembro a fevereiro, fica encurtada pelo mês de fevereiro, com apenas 28 dias. Isso conta três dias a mais. Chegaremos, então, à estação Equinócio de outono, com seis dias de atraso. Com esta Terra, que circula com velocidade variável e nossos relógios, que marcam um tempo regular, certamente haverá deslocamentos. Você pode vê-los. Tome referências em sua casa. Repare onde o Sol se põe. No dia do solstício de inverno, o Sol se põe aqui. No dia do solstício de verão, aqui. Todo ano, à medida em que os dias se prolongam e se encurtam, o Sol faz um vai e vem, e a cada pôr do Sol de primavera, corresponde um pôr do Sol de outono. No equinócio de primavera, o Sol se põe aqui, às 20 horas. No equinócio de outono, no mesmo lugar, também às 20 horas. Tudo vai bem, mas 40 dias antes e após o equinócio, as coisas acontecem de forma diferente. 40 dias antes do equinócio, em fevereiro, o Sol se põe aqui, às 19 horas. E 40 dias após o equinócio, em novembro, aqui, exatamente no mesmo lugar. E a mesma hora? Não. Meia hora antes, às 18 e 30. Por que no mesmo lugar, mas não à mesma hora? Por que no outono a Terra ralentou e por que nossos relógios, com velocidade regular, indicam um avanço? O Sol se põe no mesmo lugar do dia correspondente da primavera, mas nossos relógios marcam meia hora de antecedência. Nossa velocidade de travessia média é de 107 mil quilômetros por hora. Neste momento, a Terra avança mais lentamente, pois, com sua órbita elíptica, ela passa no ponto mais afastado do Sol e nossa velocidade é de apenas 105 mil quilômetros por hora, enquanto no inverno, quando a Terra é acelerada pela força gravitacional do Sol, viajamos a 110 mil quilômetros por hora. Se não há uma grande diferença, é porque nossa elipse é quase um círculo, alongado apenas de 2%. Em sua órbita muito mais elíptica, o cometa Halley, que nos visita a cada 76 anos, se acelera durante sua passagem perto do Sol a 200 mil quilômetros por hora, o dobro da velocidade da Terra. Depois, quando ele retorna na direção distante de Netuno, ralenta a 3.600 quilômetros por hora, 30 vezes mais lento do que a Terra. Com uma elipse tão elíptica, pode-se imaginar que o Sol, de alguma forma, lança para longe o cometa, que, a meio percurso, ralenta para voltar na direção do Sol. Se você lançar uma bola ao ar, ela acelera em uma trajetória curta, ralenta, para e cai. A Terra está em queda permanente na direção do Sol, mas nada de pânico. Nessa trajetória quase circular, as forças centrífugas nos mantêm solidamente, todos em órbita. Até o próximo programa. Boa viagem, todos em órbita. Boa viagem, todos em órbita. Boa viagem, todos em órbita.